Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davinson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo na minha casa. A cultura judaica tem um negócio muito interessante que eles dizem. É o conceito que eles usam, que tem base bíblica. Na cultura judaica eles chamam de Lashon Hara. E fazem oposição da Lashon Hara com a Lashon Hatov. Lashon Hara é a língua amaldiçoadora. E a Lashon Hatov é a língua abençoadora. É isso que Paulo está se referindo aqui. Não pode sair da minha língua, da minha Lashon, Lashon é a língua, da minha língua, nenhum tipo de palavra que seja amaldita, que seja amaldiçoadora. E às vezes eu faço uma brincadeira, às vezes eu faço uma piada, às vezes eu falo alguma coisa e deixo escapar a Lashon Hara, a linguagem amaldiçoadora. E na cultura judaica eles dizem que isso impede que as minhas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus. Aí você para para pensar, de fato, quantas vezes eu tenho orado pedindo alguma coisa e demora um tempão para Deus responder. Quem sabe não é por alguma atitude de pecado, de um modo geral, mas principalmente o pecado da linguagem amaldiçoadora.